Nossa querida aqui, o Via Gadelha, representando o Levante Popular da Juventude, que foi um movimento que provocou, no bom sentido, para que essa caminhada acontecesse no dia de hoje. E qual é a visão do Levante Popular da Juventude sobre essa caminhada e sobre esse passo, mais esse passo que se dá ao enfrentamento da exploração sexual de crianças e adolescentes? Então, na realidade, isso vem se tornando uma preocupação frequente do Levante do município de Capim Grosso, que trabalha com a juventude, pelos casos que nos são chegados através de algumas meninas, principalmente, que sofreram essa questão do abuso e da violência desde pequena e não tiveram abertura, oportunidade ou quem pudesse apoiá-las para denunciar e ainda carregam esse trauma pela vida inteira. Então, é um tipo de crime que acontece, mas que, de fato, vai repercutir sempre na vida dessa pessoa. E aí, então, a gente traz essa preocupação, se juntou com os diversos órgãos públicos da cidade, todas as entidades, para falar dessa preocupação da juventude de Capim Grosso e que a gente se organizasse, se juntasse para tentar fazer algo, para tentar chamar a atenção da população para esse tipo de crime, para que, principalmente, ele não se naturalize. Porque é um crime que acontece dentro de casa, que acontece com o vizinho, com o pai, com o padrasto, com a mãe. E são crimes que não são denunciados. Então, é um crime, é um crime perverso contra seres que não conseguem se defender. Então, é isso que a gente pede. Conscientizar as crianças e os adolescentes desse tipo de crime e também toda a população para que denuncie e cuide das nossas crianças e adolescentes, que, de fato, serão o futuro do nosso país. E hoje é o nosso presente que precisa ser construído através disso. E aí, a caminhada hoje é importante para tentar trazer as ruas e a população ficar sabendo que existe um movimento e que existe a união de diversas entidades. Mas aí, outras ações que vão repercutir na campanha, que é o fórum, que é a conscientização que está sendo feita nas escolas, palestras, a gente vai para as comunidades também, tudo isso é muito maior e talvez isso realmente que consiga surtir efeito, quando a gente consegue se juntar, se unir com uma causa maior e tentar fazer isso da melhor forma possível, fazer com que a informação chegue e que, de fato, a população inteira se junte à causa também e que, talvez, nunca mais a gente tenha que ouvir falar de que uma criança e um adolescente foram abusadas, violentadas e exploradas. Nós sabemos que um dos grandes gargalos desse movimento é tentar coibir esses abusos contra crianças e adolescentes, principalmente oriundos de pessoas que possuem um alto poder aquisitivo ou ocupam um cargo no alto escalão da sociedade. Esse será um dos temas do debate no fórum, o que acontecerá no dia de amanhã? Não é isso, o fórum vai trazer várias temáticas em relação a como está o nosso cenário nacional, municipal e estadual contra as denúncias e os casos de abusos sexuais, que procedimentos tomar e que visão que a gente vai ter agora, a partir de hoje, desses crimes, porque realmente é isso. É sempre muito por baixo dos panos essas coisas que acontecem porque as pessoas que praticam esse tipo de crime ou são pessoas de alto escalão que têm um nome na comunidade ou então é um padrasto, é um tio, é alguém da família, algo mais próximo e por isso que é muito difícil a gente tentar conter esse tipo de crime, mas a gente acredita que a mudança possa acontecer. Ok, obrigado aqui o Via Gadelha, representante do Levante Popular da Juventude e reforçando mais uma vez o convite para amanhã e também parabenizando vocês pela iniciativa, o próprio secretário de Assistência Social informou que foi o Levante Popular da Juventude, o movimento incitou para que tudo isso acontecesse e o poder público e a sociedade civil, graças a Deus, abraçado, está dando tudo certo. É isso, a nossa missão enquanto jovens organizados é tentar atender essas demandas próprias da juventude de Capim Grosso e trazer isso de uma forma mais sistematizada para que a gente consiga realmente fazer essa transformação de sociedade que a gente tanto procura.